Sei que eu tô errado Entra e abre o mar Senta aqui e me escuta Deixa eu sofrer na boa Beber com sono, tá? Lúcio, te contar minha história E se não chorar, eu desligo Deixa eu sofrer na boa Beber com sono, tá? Lúcio, te contar minha história E se não chorar, eu desligo Joga a mão lá em cima, assim, ó Esquerda, direita Vai, 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 vai Ei, paixão Fui abandonado, mergulhei no álcool Mas é só um pedaço desse estrada É que você não sabe o terço dessa missa No meu lugar, o que você faria? Entra e abre o mar Senta aqui e me escuta Deixa eu sofrer na boa Beber com sono, tá? Se eu te contar minha história E se não chorar, eu desligo o rádio Deixa eu sofrer na boa Beber com sono, tá? Se eu te contar minha história E se não chorar, eu desligo Sofrer na boa Beber com sono, tá? Se eu te contar minha história E se eu não chorar, eu desligo o rádio Beber com sono, tá? Sheffi Sheffi Sheffi